Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção E de repente eu ouço aquele som chegar E de repente existe música no ar A voz em meus ouvidos, tira minha paz Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente A canção E pelo corpo inteiro Eu sinto aquela voz E o que vem primeiro É nada além de nós Eu tento não ouvir Mas a canção Me vence Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente Matando suavemente Cantando suavemente Cantando suavemente A canção Um Eu tento não Eu tento não Eu tento não Faz eu perder o juízo, mexe com meu coração Faz eu perder os sentidos, tira minha vida Matando suavemente, cantando suavemente Há que ser